Olá, sou o Jair Sogueiras, bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Se não for inscrito, se inscreve aí, você me ajuda. É de graça, não custa nada. Bom, o vídeo de hoje é rapidão. Vou falar sobre como utilizar a bússola trabalhando como fotógrafo, fotógrafo de imóveis. Como assim bússola? Bom, um dos itens que você, trabalhando como fotógrafo, fotógrafo parceiro do Quinto Anar, você tem que preencher no checklist, que tem os itens que informam, colocam as informações sobre o imóvel, é justamente se o imóvel recebe o sol da manhã, da tarde ou os dois. E como você sabe sobre isso? Bom, eu, particularmente, uso um aplicativo de bússola. E aí, como que eu faço? Estando dentro do imóvel, eu pego o aplicativo, posiciono ele na posição horizontal, e aí ele vai te dar para onde é o norte. Onde é o norte, onde é o sul, leste e oeste. É fácil, o sol, ele nasce no leste e se põe no oeste. Isso é básico. Então, assim, tudo bem, é básico, eu também não sabia. Então, não... É uma informação básica, tá? Mas não é, senão obrigado a saber. Por isso que eu estou fazendo o vídeo. Porque eu não sabia e estou tentando compartilhar. Estou compartilhando. Então, você pode usar um aplicativo, às vezes tem um celular que já tem uma bússola nativa, ou você pode ter a bússola física, e tem, eu sei, uma forma de você ver via Google Maps. Dentro do Google Maps, tem um bonequinho lá, você coloca ele na posição onde você está, né, do endereço, e ele vai te dar uma setinha indicando o norte. E aí é só você saber para que lado está o leste e o oeste, e também ver a posição do sol. Se você estiver num dia ensolarado, fica fácil de você ver isso. Então, geralmente, qual que é a trajetória do sol? Ele nasce no leste e ele vai via norte até a posição oeste. Então, por isso que no ramo imobiliário dizem que, bom, imóveis que têm a face norte, eles recebem sol o dia todo. Por quê? Ele pega toda a trajetória do sol, né, desde o leste até o oeste. Então, ele recebe já os imóveis com face sul. Às vezes, eles pegam pouca luz do sol, porque o sol está passando por aqui e o imóvel está com a face voltada para lá. Porém, hoje em dia, tem muitos empreendimentos que eu vejo no dia a dia, que, assim, são várias torres, e aí o que acontece? Aí é a visão de fotógrafo. Que, apesar de estar na face sul, né, o imóvel tem a face sul, um apartamento, ele recebe, a luz acaba rebatendo em outra torre da frente e você acaba recebendo o sol também. Então, isso é o que eu vejo no dia a dia. Tá? Então, nem sempre um imóvel de face sul não vai receber. Lógico, ele não vai receber a luz do sol diretamente, mas não vai ser um imóvel escuro, né, não vai ser um imóvel que não tenha luz. É diferente. E isso aí também é muito particular de cada um, né. Tem gente que gosta do sol, tem gente que gosta do sol da manhã, tem gente que gosta do sol da tarde, tem gente que gosta do sol o dia todo, e tem gente que nem gosta de receber a luz do sol diretamente no imóvel. E quando é casa, geralmente, bem prático, que, na maioria dos casos, que você recebe o sol o dia todo, porque a casa fica mais aberta, então ela recebe luz de todos os lados. Diferente do apartamento, que geralmente ele pega uma face ou outra, né, então tem essa diferença. Bom, é isso que eu queria compartilhar, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, esse vídeo é curtinho, se não for inscrito, se inscreve aí. Obrigado, até a próxima, valeu, um abraço.